Olá pessoal, tudo bem? Carlos Corrêa, visão custom, venho mostrar mais um trabalho feito por nós, por mim, pela nossa equipe aqui, tem feito belos trabalhos. É uma pistola em bel parente, era uma pistola em bel parente, a gente modificou bem ela, bem descaracterizada, vamos dizer assim, e ficou um trabalho muito interessante. Foi um trabalho também em conjunto com o nosso cliente, de Porto Alegre, nosso amigo Ramos também, cliente e amigo, como sempre aqui na visão. Então, ficou muito interessante essa pistola aqui. A gente fez uma coisa nova aqui, mais um desafio visão, a gente mudou o guarda-mato da pistola, além de alongar o frame, a gente também trocou o guarda-mato dela. Por quê? Porque ele tem outras pistolas que são da marca STI e dessa forma ele vai poder utilizar o mesmo coldre, a mesma regulagem, os mesmos porta-carregadores, enfim. Então, ficou, eu achei que ficou muito legal, a empunhadura ficou muito boa. Ele ainda vai vir aqui testar, a gente vai desenvolver uma tala mais larga para o lado esquerdo, para o apoio da mão fraca. Mas eu diria que ele deve estar chegando daqui a pouco aí, tenho certeza que ele vai gostar. A gente já fez um teste de tiro com ela e funcionou muito bem. Ela está com uma guia hidráulica aqui do nosso amigo Adersa, um material muito bom também. Trava uma de extra visão, vou mostrar os detalhezinhos para vocês, mais de perto aí, ok? Então, vamos iniciar aqui pela parte de cima. Uma massa de fibra ótica visão. Essa massinha é a mais estreitinha, de 2,5 de largura, fibra de 1 milímetro. E ela tem opção, normalmente ele gosta da fibra exposta. Vou mostrar aqui para a câmera melhor. A gente dá para deixar a fibra exposta ou dá para queimar a fibra na parte de dentro e usar o visor como moldura. Ficou bem legal. Uma alça de mira visão, com a fibra cor verde, na frente vermelha, poderia ser invertida. Então, essa alça de mira que a gente tem que falar nos vídeos, é fabricação visão, garantia visão, bem forte. A alça de massa ou fibra. Como eu falei, ele está usando uma guia de mola do Aderson, é uma guia hidráulica. Uma amantecedora hidráulica, muito boa guia. A luva de cano, nesse caso aqui, a gente fez a luva de tungstênio. O tungstênio é um metal... Ele é o dobro do peso do aço. É C2.17. É um metalzinho um pouquinho mais difícil de trabalhar. Então, a gente fez o enluvamento do cano, acrescenta peso, categoria estanga, com uma guia de mola boa, diminui recuo, só tem que acertar a munição. Então, ficou muito equilibrada essa arma. Ele usa a lixinha aqui, então a gente frezou, tirou as estrias, né? Essa arma já era usada, ela tinha até um... Era bem usada, então eu sempre gosto de reforçar que a customização é interessante, porque além de você conseguir um resultado, vamos dizer assim, aqui na visão, pelo menos, de acordo com a sua própria vontade aqui, em termos de acabamento, desenho, enfim, muitas vezes você pega uma arma que já está bem usada, né? Que está bem, vamos dizer assim, já trabalhou bastante e dá uma vida nova para ela. O acabamento é teflon, foi uma sugestão minha. O Sr. Ramos não usou uma arma com teflon, quase sempre a gente faz crono duro. E, principalmente nesse caso aqui, que a gente teve que introduzir mais um guarda-mato aqui, então, a gente, para fazer o alongamento de frame, a gente já corta ela na frente, a frente do guarda-mato, vem uma peça até na parte de trás, né? Solda aqui, solda por dentro, solda embaixo, né? Então, esse foi o desafio, a gente acabou arrancando o guarda-mato, né? Encaixou ele aqui, encaixou lá, fez solda, ficou alguma porosidadezinha embaixo. Então, a minha sugestão foi o teflon, porque o tomo duro, ele acaba dando, destonando um pouco, né? E o teflon, como é uma pintura que vai a 280 graus, ele cobre melhor essa diferença de tonalidade, por uma diferença de dureza do metal, onde que vai a solda, por mais que normalize, certo? Conjunto visão, de gatilho, uma libra e meia, a pedido, sem arrasto, cão, cír, molapipse, a nova trava da visão, já, em inox, 420, a gente já tinha feito um lote, e isso é uma coisa interessante até, né, de colocar aqui, é um investimento que a gente faz para desenvolver um novo produto, a gente acabou fazendo, sei lá, mais de 50 palhas de trava até chegar, vamos dizer assim, nesse acerto aqui agora, tá? Ficou bem interessante essa trava, a gente, vamos dizer assim, se baseou, tirou como modelo, uma trava importada, que o pessoal está usando, né, ela, faremos agora, para o canhoto também, uma opção, porque essa aqui, ela é mais própria para o desk, né, ela tem a tecla do lado esquerdo, mais larga, para o IPSC, a gente tem a medida de 4,5 cm, 45 mm, na caixa, né, que é a mesma largura do funil, então, a gente acaba, né, optando por deixar a trava do lado esquerdo, de apoio, mais larga, porque a condição de mão fraca, às vezes, em algumas provas, nem tem, né, mas também dá um apoio bacana, e ela tem um lance interessante, deixa eu esquecer, eu consigo mostrar melhor, que essa do lado direito, que é de apoio para a mão fraca, quando ativa de mão para o cara, ela é mais recuada, né, ela é mais, ela tem um alívio, então, minha mão é meio parruda, ó, muitas vezes, quando a gente pega uma trava aqui, aparelha, ó, a gente tem que trabalhar ela, já vem prontinha aqui, ela, ela acaba não machucando a mão, talvez tenha que dar um, uma arredondadinha, alguma coisa de acordo, né, o rosto do cliente também, funciona muito bem. O gatilho já era um gatilho cortado, STI já estava nessa arma, então, a gente troca o guarda-mato, aumento do botão liberador, o tamanho que ele usa padrão, tá, tala de duro alumínio, sem gravação nenhuma, foi estreado, exigrinado mais grosso, ele, essa tala é bem fininha, agora a gente conseguiu chegar no desenho, ela é bem fina, praticamente, da espessura da original, só que, essa curvatura aqui, ela é, ela é, ela é mais, vamos dizer assim, mais suave, né, a original da Embel, ela, ela tem um ressalto aqui, ela fica mais quadrada nessa parte, ela não é tão arredondada, então, ela, essa aqui ficou muito confortável, né, a gente fez a entrada, como o guarda-mato engrossou aqui, a gente fez uma entrada pra mão, pro dedo aqui, né, encaixar ali, então, a empenhadura dela ficou, ficou muito boa, ó, fica na mão, ó, tá no projeto, ele vem hoje da tarde aqui, pra gente tirar a medida, nós vamos construir uma placa esquerda pra ele, com um desenho de encaixe dos dedos da mão forte, e ela mais alta aqui, que é pra entrar mais fácil a mão que segura a arma, que é a mão fraca, né, então, vai ficar muito interessante. O funil, visão, tá, esse funil a gente já está produzindo aqui na nossa fábrica da visão, aqui, então, hoje a gente tem essa condição também, fazer as peças aqui dentro, funil, alça, massa, tem travas, o bumper está usadinho ainda, a queda do conjunto antigo, marquinha da visão, ó, bem discreto ali, ficou muito interessante, sabe, ó, ele, eu acho que ele vai atirar de fator menor, acredito, ele tem atirado, fez alguns testes, então, ela está com uma molinha de 10 libras aqui, então, é isso aí, pessoal, tá, eu sei que o pessoal está, tem pedido aí, pô, você só mostra o Embel, você só mostra o Embel, né, mas, realmente, o vídeo que a gente faz aqui, o que a gente mostra, é o trabalho que a gente tem feito no nosso dia a dia, tá, então, a demanda por Embel é muito maior, tá, mas eu acredito que a gente tem mostrado coisas diferentes, se não tem alguma novidade, tá bem? É isso aí, então, tá, o que eu tinha para mostrar para vocês era hoje, hoje era isso, né, e, Bolsonaro, né, a gente, é, vamos dizer assim, está apostando nisso, praticamente, a gente tem, assim, novos tempos aí, praticamente, principalmente o esporte, que, a gente sabe, né, de longa data, 28 anos, eu posso dizer, a dificuldade que é hoje, tanto para quem, vamos dizer assim, está, está no lado do, do tiro, né, está do outro lado, tá, que é um atirador, né, quanto, quem, vamos dizer assim, trabalha para que, que isso gira, então, é muito difícil hoje ter uma loja, ter um clube, e muito caro também, né, então, a gente é super taxado, isso eu acho que não é nem democrático, né, vamos dizer assim, porque, enfim, o solo tem que ser para todos, então, é isso aí, tá, pessoal, forte abraço a todos, e, é 17. e aí, e aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.